Fala galera, beleza? M2Gamer de volta com mais um vídeo e hoje pessoal estou aqui no Fort Nelson Mobile Sim pessoal, o Fortnite Mobile e vou acompanhar aqui o evento do Travis Scott Sim pessoal, esse evento maravilhoso, eu juro que eu não vi ainda, eu deixei para ver pessoalmente aqui dentro do Fortnite Estou jogando no iPad, tá bom? Então vamos ver qual vai ser a experiência disso aqui pessoal Vamos ver ali, vamos pegar mais de perto, 30 segundos para começar o show do Travis Scott O grande rap americano e vamos ver mano, como é que vai ser essa bagaça, tá um somzinho aqui tocando, tá um somzinho da alto Vamos ver como é que vai ser essa experiência aqui, tá? De perto cara, que coisa maravilhosa Fortnite cara, não tem como cara, em relação a evento não dá para comparar, não tem jogo igual a lugar nenhum Igual o Fortnite em relação a eventos cara, que coisa absurda, então vamos acompanhar aqui de perto Vamos mandar um dancinha aqui, essa conta minha é a minha conta é mais simples, né? Todo mundo de marreta Ih véi hein E vem galera, vamos ver o evento aqui Ao vivar, hein mano Vamos ver aqui o evento dentro do Fort Nelson Que maneiro, esse jogo aqui é maravilhoso Não tem como comparar, velho Jogo absurdo Espero que o som Fique legal pra vocês aí, né Tá marreto assim, ó FPS caiu pra 30, né Beleza, ó FPS caiu pra 30, mano Tava com 60, já caiu pra 30, já deu aquela Aquela palhada, né, velho Nossa cabeça melhorou pra 40 FPS e tal Vamos ver, mano E vem, hein Pum, pum, pum Caralul Baixar um pouquinho aqui Vai ficar muito alto Bora, moleque Chama Parece que tem aquela caída monstra, velho Nossa O que é isso? Caraca, velho Que da hora, galera Muito da hora, velho L-I-L-en Cara, que massa, galera Muito insano, cara Não tem como, cara Fortnite, não tem como Caraca, da hora Subiu ali Olha aí Caraca, mano Caraca, foi rapidão, velho Que massa, velho Caraca, se transformou Olha lá, velho Olha isso Muito da hora, velho Mano, muito top, velho Não tem como, velho Não tem como Caraca, moleque Muito nice, velho Não tem como, velho Sip e low-key I'm sipping low-key In Onyx Find a rider When I'm pulling up Right beside you Popstar, little Mariah When I text kick game Wireless Throw a stack on the Bible Another snapchat She fall through plenty Her and all her guineas Yeah We at the top Right there All doing Yeah Oh, no I can't with y'all Yeah When I'm with my squad I cannot do no wrong Yeah Sauceman in the city Don't get missing phone Yeah They gonna pull up on you Put, put, put Na água agora Caraca, que massa, galera Você tá doido, Tee Não dá, velho Não tem como Fortnite estoura Caraca, velho Ó Eita, velho Pega a visão Pega a visão Ha, 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 moleque Uh, uh, uh 13 hours till I land Have me out Like a light 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 Yeah Pass the dots And sell these Sending texts Sending guides Yeah He say keep that on Like I say you know This type Yeah It's absolute Yeah Pô, isso é um show, mano Caraca, música pra caramba Caraca, muito insano, velho Olha isso, velho Muito nice, velho Olha isso, mano Que sanidade pura Galera, muito top Surreal, velho Surreal Olha isso Olha isso Ha, 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 mano Mano, muito maneiro, velho Caraca, velho Mano Eu tô aqui, sei lá, mãe Tipo Caraca, velho Que isso, velho Nossa, mano Insano, galera Insano, insano, insano Insano Sem Palavra, mano Que da hora Nunca tinha acompanhado de perto O evento do Fortnite E, cara Que que foi isso, mano Que que foi isso Esse jogo Cara, esse jogo é Fenomenal, cara Em relação a eventos Não tem igual, cara Esse jogo Sabe fazer isso, cara Ele sabe fazer isso Não tem palavras Beleza, pessoal Não tem palavras Maravilhoso Então é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Com mais um vídeo Um vídeozão de Fortnite Mobile Que, galera Que coisa absurda, cara Eu nunca tive uma experiência Assim dentro de um jogo Muito da hora Porque eu não acompanhei Os outros eventos, sabe Então é a primeira vez Que eu vejo eventos de perto Assim, acompanho esse evento De perto Que da hora, mano Sem palavras Beleza? Então, se curtiu aí O vídeozão Não esqueça de deixar o like Escrever no canal Daquela força Para o M2 Games Tamo junto Valeu, foram nós Até a próxima E fui Falou